Transito Jovem Pan Diretamente das ruas de Caxias do Sul com a unidade móvel da Jovem Pan, o repórter Fábio Carnezella. Bom dia novamente, Fábio. De volta então, Marcos Cardoso, com as informações do trânsito e a movimentação começa a se intensificar aqui no perímetro urbano de Caxias do Sul, na manhã de sol desta quarta-feira. Não temos acidentes aí conforme a fiscalização de trânsito. Nas principais vias, rodovias que cercam Caxias do Sul, BR-116, 122 e 453, também já temos uma movimentação bastante intensa, principalmente entre Caxias do Sul e Farroupilha, também quem se desloca pela 122 a Flores da Cunha, sem registro de colisões. Ontem, no final da tarde, início da noite, naquele momento da chuva forte aqui em Caxias do Sul, foram registrados alguns acidentes, apenas com danos materiais, sem pessoas feridas com gravidade. O que dá uma vergonha ainda, Marcos Cardoso e amigos do Jornal da Manhã da Jovem Pan, é a entrada de Caxias do Sul pela RS-122-453, entre o viaduto Torto até o viaduto Campo dos Bugres. Infelizmente, o Matagal tomou conta dos canteiros laterais, centrais e das rotatórias. Quem está assistindo pelas redes sociais do portal Leovei e também da Jovem Pan, Serra Gaúcha, pode conferir aí as imagens do mato que tomou conta, então, da principal entrada de Caxias do Sul, que também é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, as nossas vias estão abandonadas, além da precária sinalização que a gente tem horizontal e vertical na chegada de Caxias do Sul. Então, um mato muito forte, né, entre Caxias do Sul e Farroupilha, também na 453, entre Caxias do Sul e quem vai para o litoral norte, encontra esse Matagal às margens da Rota do Sol. Então, um mato muito forte, a gente já tinha feito essa denúncia aqui no Jornal da Manhã, lá no início do mês de dezembro, ninguém fez nada e o mato toma conta, inclusive, em algumas paradas de ônibus que ficam e às margens da 122, os passageiros convivem para chegar até esses locais com muito mato em Caxias do Sul. Lembrando que esse trecho da 453 e da 122 é de responsabilidade do Governo do Estado através do Dair, mas hoje é dia 11, né, aqui de 20 dias esse trecho vai passar para a iniciativa privada para o pedágio, será uma rodovia pedagiada. Quem sabe, né, Marcos Cardoso, a gente possa ter um serviço um pouco com mais qualidade e agilidade para fazer aí o trabalho, simples trabalho de roçada que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Dair não conseguem fazer na principal região econômica do Estado do Rio Grande do Sul. É uma vergonha as estradas aqui da Serra Gaúcha, as condições de manutenção. Olha, não conseguem fazer uma roçada, imagine fazer sinalização horizontal e vertical e também um trabalho de recapiamento. Falando em recapiamento, a 122 entre Caxias do Sul e Flores da Cunha, ali nas imediações da ponte do Portal da Maestra, está recebendo um trabalho de recuperação de pavimentação pela EGR, então o motorista encontra aí um pouco de trânsito complicado, né, pouco mais lento entre Caxias do Sul e Flores da Cunha. São os últimos trabalhos também da EGR que está entregando o cargo para essa empresa que venceu a licitação até o dia 31 de janeiro fica a EGR responsável pelo trecho, Cardoso. E as informações e orientações sempre para Poços da Serra Gaúcha, sua boa companhia para um trânsito seguro. Vamos ficar de olho nessa nova empresa que está chegando para dar o mínimo de condições de trafegabilidade e de trânsito para os motoristas e pedestres das nossas rodovias, Cardoso. É inadmissível a situação desse matagal nas margens das rodovias aqui da nossa região, Fábio Canezela. Inclusive você que faz a unidade móvel também deve perceber isso na hora que tem que fazer as rotatórias, os retornos para voltar, por exemplo, no sentido Farroupilha, a Caxias do Sul, depois voltar no sentido inverso também acaba sendo bastante complicado e dificultando a visibilidade, até mesmo um relato seu é importante nesse momento sobre isso. E lembrando, né, Cardoso, que no trecho entre o viaduto do Campo dos Mugres e o viaduto torto, como é conhecido, tem vários acessos secundários, seja para o bairro Desvio Risso, para a Cidade Nova, para algumas empresas também. Então ali a dificuldade de visibilidade para o motorista que precisa fazer esses contornos ao longo da RS-122 é muito grande. Em alguns momentos tem que começar a imbicar, né, aos pouquinhos na pista de rolamento para você conseguir fazer o cruzamento. Então ali é um perigo muito grande, principalmente no período da noite, onde a visibilidade diminui ainda muito devido às condições precárias de iluminação da RS-122, que praticamente inexiste, então o motorista sofre muito nesse trecho entre Farropilha e Caxias do Sul. Oxalá que a gente possa ter aí uma empresa que tenha responsabilidade bem maior do que o Dyer para cuidar das estradas da Serra Gaúcha. Que antes de instalar os postos de pedágio, que vai também circular em toda a Serra Gaúcha agora, eles conseguem fazer esse simples trabalho de roçada, como tu mesmo citaste anteriormente, Fábio Carnezella. Muito obrigado pelas suas informações, agora são 7 horas e 33 minutos.